Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma dupla de assaltantes foi presa ontem à noite depois de roubar uma drogaria na zona leste de Manaus. Os bandidos se passaram por clientes. Cinco pessoas foram feitas reféns pelos assaltantes. O crime foi por volta das oito e meia da noite nesta drogaria, na Alameda Cosme Ferreira, no Zumbi. Estava sentado aqui com a mãe dele, o proprietário, e quando chegou dois rapazes aí que entrou, ele mandou que a mãe dele saísse, né? Ele estava se irmando dos dois, aí que ele foi olhar e ele viu a moto do cara lá do lado já, aí ele já ficou todo ansioso, né? Aí ele ficou olhando lá pra dentro, olhando, aí quando ele viu uma menção do cara lá, ele falou pro cara que se o cara fosse assaltar, que ele ia morrer. A dupla se passou por clientes e anunciou o assalto. Dentro da drogaria, estavam três pessoas da mesma família. Segundo a polícia ainda, um dos assaltantes chegou a pedir recomendações de remédios para um dos funcionários, quando o comparsa tirou uma arma caseira da bolsa e mandou todo mundo ficar no chão. Uma viatura passou pelo local e percebeu a ação dos criminosos. Foram 30 minutos de negociação até as pessoas serem liberadas. Esta comerciante trabalha ao lado da drogaria há dois anos e reclama da falta de segurança. A gente trabalha aqui com medo, né? Porque a gente, de repente, vem um cliente e a gente não sabe se é cliente ou se é ladrão, né? A gente trabalha aqui só mesmo com medo, né? Porque só Deus pra nós livrar. Já o proprietário desta loja disse que foi assaltado quatro vezes. A gente trabalha aqui com insegurança, né? Todo tempo com medo. Nós temos que ficar todo tempo com cautela aqui, vigiando o local, porque é perigoso. É Ioneia Ruda e Daniel Lima foram presos e encaminhados ao 9º Distrito Integrado de Polícia. Um homem ficou ferido durante um tiroteio na Manaus Moderna. Foi hoje cedo, em horário de muito movimento por lá. O tiroteio foi por volta das oito e meia da manhã. Seu José, que trabalha na Manaus Moderna, ouviu os disparos. Rapaz, aqui eu vi o cara descendo ali com o cara atirando na costa dele. Aí ele caiu, eu não vi mais nada. A multidão corre em cima. O suspeito de ter atirado foi André Sampaio da Silva e a vítima, Gabriel Braga Cortês. Em depoimento à polícia, André disse que há dois anos atrás, Gabriel atirou no irmão dele, que ficou paraplégico. Por isso, o crime pode ter sido motivado por vingança. Ele está confirmando, afirmando que ele efetou cinco disparos contra a vítima, como ato de vingança, devido à vítima, há um tempo atrás, ter ferido, atingido o irmão dele, também com disparo de arma de fogo. Segundo as testemunhas, André ainda tentou fugir pelo rio, mas os canoeiros conseguiram pegá-lo. André já tem passagem pela polícia por furtos e Gabriel por tráfico de drogas. A polícia prendeu mais um envolvido no roubo a uma joalheria, que fica dentro de um shopping na zona centro-sul da capital. Ezequias da Silva, conhecido como Batoré, foi preso no início desta semana. Ele é apontado pela polícia civil como o quarto assaltante de uma joalheria. O crime aconteceu no dia 26 de julho deste ano, dentro de um shopping na zona centro-sul da capital. Os criminosos atiraram várias vezes e roubaram joias avaliadas em 800 mil reais. Eles causaram pânico em lojistas e clientes do centro de compras. Já foram quatro pessoas presas a respeito desse roubo ocorrido no último dia 26 de julho, no shopping Manauara, onde esses indivíduos levaram uma quantia de 800 mil reais, aproximadamente, em joias. Essas joias, cabe mencionar, foram negociadas com um indivíduo peruano, onde foi trocada por drogas e armas. Armas essas, inclusive, apreendidas no último roubo no Bradesco, ocorrido na Altazbirim, onde os infratores trocaram tiro com membros da polícia militar. Ezequiel já tinha passagem por tráfico de drogas e foi indiciado por roubo. As investigações em torno do assalto à joalheria ainda estão em andamento. Duas pessoas ainda não foram presas. A polícia também apresentou hoje Clilton Ramos. Ele foi preso por estupro e roubo. É acusado de ter amarrado e espancado uma mulher de 31 anos. Por pouco, ela não morreu. O caso aconteceu no Novo Reino, na Zona Leste de Manaus. Ele já estava aguardando, invadiu a casa da vítima, simulou estar armado inicialmente. Posteriormente, ele pegou uma faca da própria casa da vítima para intimidá-la. Amarrou com fios, com cordas, amordaçou a boca dela com uma camisa. Agiu com muita violência. De acordo com a polícia, ele se atraiu pela mulher e invadiu a casa dela durante a noite. Foi quando amarrou e espancou a vítima e ainda roubou um celular. Ele foi preso depois de ter vendido o aparelho para outra pessoa. Ele não conseguiu fugir na moto, ele deixou a moto para trás. E no outro dia ele se passou como uma vítima também. Ele retorna para o local do crime e diz que a moto dele foi subtraída. Ele vai responder por estupro tentado e roubo majorado. O prefeito de Novo Aripuanã foi cassado e o município terá uma nova eleição. O TRE encontrou problemas na prestação de contas dele. Aminadab Santana deixou o cargo depois que o Tribunal Superior Eleitoral negou o registro de candidatura. Ele foi condenado por não apresentar documentos que comprovam a execução de serviços contratados pela prefeitura na gestão anterior. O processo já transitou julgado, foi publicado no diário oficial somente a ata da decisão, mas o acordo em si deve ser publicado no decorrer da próxima semana. Com o afastamento, quem deve assumir o cargo é o presidente da Câmara dos Vereadores de Novo Aripuanã. Depois disso, uma eleição deve decidir quem assume a prefeitura. A nova eleição já está prevista para o dia 4 de fevereiro do ano que vem. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, os gastos por lá devem chegar até R$ 100 mil. Esse orçamento já faz parte do orçamento de 2018. Vamos ter um contingenciamento forte de recursos em 2018, mas a expectativa é que não tenhamos gasto com hora extra, gastemos o mínimo com transporte de urna, com deslocamento de servidores. Já em Caapiranga, município distante 130 quilômetros de Manaus, o prefeito e o vice-prefeito foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral. O motivo foi a candidatura do atual prefeito Antônio Lima, mesmo depois de ter perdido os direitos políticos por quatro anos em uma ação por improbidade administrativa. O vice Moisés Filho assumiu o cargo interinamente, mas segundo o relator do processo no TRE, o registro deles é de chapa única e indivisível. Por isso, os dois vão ser afastados. Mas ainda cabe ao Tribunal Superior Eleitoral julgar o caso. Começou a valer hoje o novo aumento na tarifa de energia. Ele vai refletir no preço de alguns produtos e pode causar demissões no comércio, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas. Assim como muita gente, seu Oswaldo ficou insatisfeito com o aumento do valor da energia. Mas não tem o que fazer, o jeito é aceitar. Só se deixar de parar de usar energia, né? Porque eu acho que melhora entre isso mesmo, é bem difícil, né? Não tem como não usar energia, né? Não tem, né? O reajuste é de 12,67% e começa a valer a partir de hoje. Mas além de afetar o bolso da população, o aumento na conta de energia pode prejudicar o comércio no fim deste ano, principalmente em relação às novas contratações, porque os lojistas vão precisar cortar gastos e isso reflete na mão de obra. O consumidor vai ficar, vai tirar do seu poder aquisitivo, como também vai acabar comprando mais caro o produto, porque os aumentos que vão ter desde a fábrica e desde as lojas vão ter que ser repassados. Não tem jeito. E quem vai pagar a conta é o consumidor e é o trabalhador. Nesta loja de roupas no centro de Manaus, eles pretendiam contratar cerca de 12 funcionários, mas agora isso pode mudar. Hoje em dia você não tem um movimento grande, então você não pode contratar bastantes funcionários, porque como que você vai pagar? Se o custo da loja é mais alto do que a gente está ganhando hoje em dia. Então é muito caro, eu acho que a energia é um absurdo. Aqui eles pagam mais de dois mil reais de energia por mês e olha, a economia já começou. Nós temos quatro ar-condicionados, nós só funcionamos dois. Os computadores da loja estão todos desligados. O escritório também está desligado, porque se você não acionar... O reajuste também afeta as indústrias. O aumento vai ser de 25,17%. E no maior cemitério de Manaus, na Zona Oeste, o movimento foi grande na véspera do Dia de Finados. Nos dez cemitérios da capital, a expectativa é de que 500 mil pessoas prestem homenagens aos entes queridos. Essa cena é comum em qualquer cemitério. Um terro chega a toda hora. O que está diferente é a grande movimentação. Na véspera do Dia dos Finados, aqui no cemitério Nossa Senhora Aparecida, a gente com enxada na mão, pintando, são os últimos ajustes para amanhã. Mas ainda tem muito o que fazer. É que várias jazidas estão abandonadas pela família. A prefeitura diz que é responsável somente pela manutenção das ruas aqui no entorno. E que esta limpeza é de obrigação dos familiares. O subsecretário de gestão da Secretaria de Limpeza de Manaus, diz que isso está no termo de concessão dado às famílias. Para que ele mantenha, sob conservação, em bom estado, essa concessão que lhe foi cedida pelo município. Algumas pessoas sabem disso e pagam pela limpeza dos locais. É nosso dinheiro, né? Porque é correria. Aqui é correria. É inegável. Comparado ao ano passado, quando estava deste jeito, agora já houve avanço. O comércio de flores e velas está aquecido por aqui. A movimentação hoje de manhã foi boa. Bastante gente. O cemitério estava bastante elétrico. E amanhã? Eu acredito que seja melhor. Amanhã vai estar mais movimentado ainda. É que amanhã vai ser um dia de grande movimentação. A gente está prevendo que pelo menos 500 mil pessoas circulem nesses 10 cemitérios da cidade. Então é muita gente. A gente tem uma estrutura de limpeza que com certeza quando avançar da noite, os cemitérios vão estar devidamente limpos e feita a remoção do resíduo, do lixo que for gerado. E no dia de finados, a ideia também é combater o trabalho infantil. Hoje, encontramos flagrantes. Depois, a mesma criança continuava a vender as velas. E o garotinho não era o único. A CEMAG diz que realiza campanhas de conscientização nos cemitérios para acabar com este tipo de crime. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim em Tempo. Uma ótima noite para você. A CEMAGOS A CEMAGOS A CEMAGOS A CEMAGOS